Hoje eu vou visitar todas as ilhas do jogador Versace. Para muitos, o jogador com a ilha mais bonita do MySigniMonsters. Será que é mesmo? Vambora pro V! Versace, level 78. Vamos visitar as ilhas desse amigo que eu quero ver se é tudo isso aí mesmo que o povo tá falando na comunidade. O código do Versace vai tá aí na descrição, meu. Se você quiser chegar, você pode garantir o seu ingresso. Vambora, ilha principal, ilha de planta. E aí, Versace? Deixa eu ver tua ilhazinha pra ver se é da hora mesmo. Pega ele no Versace. Cara, pô, muito lotado, irmão. Parece que eu tô no centro de São Paulo. Muita coisa aparecendo na minha tela. E caraca, é muito panqueleto também. Ele gosta de um panqueleto, né? Não tem jeito. Ele fez o mesmo esquema do Fire Player. Aquele youtuber brabo que vocês conhecem, né? O Fire Player, ele bota um monstro comum, um monstro raro e um monstro épico. Versace fez exatamente a mesma coisa. Um carvalho e o povo comum, um raro, um épico. Baquetador comum, raro, épico. Dom Sapo? Aqui, qual que é o Dom Sapo comum aqui? Aí, vocês me quebraram, rapaziada. Porque tem um cabeça de abóbora aqui. Tem um outro mais esquisito aqui também. Não sei quem que é o original, pra ser bem sério pra vocês. Caraca, Godezinha ilha, meu parceiro. Quatro, ah, assim. Não quero falar nada, Versace. Mas eu tenho mais um fantominho épico, meu parceiro. Assim, se é pra ostentar, vamos ostentar direito. Mas eu não tenho essa Ubi Box épica que você tem aqui, meu parceiro. Porque em breve eu vou ativar. Caraca, mó da hora. A skinzinha do Dipser aqui, ó. Cabeça de abóbora. Halloween tá chegando. Eu espero que lancem muitas coisas legais no Halloween. A não ser panqueleto, porque panqueleto eu já tenho no Mais Signed Monsters. Primeira ilha do Versace. Vota a favor, né? Vamos de ilha de frio do Versace. Tem até skinzinha, ó. Skinzinha de Natal. Já vamos entrar aqui. Já vamos dar aquela brinca. Tem que dar nota pras ilhas, né? Nota de... É, ilha de planta eu dou um nove. Um nove. Podia, assim. Cara, é que, pô, pelo amor de Deus, sabe? Imagina o tempo que o nosso amigo do outro lado da tela deve ter demorado pra decorar um negócio desses. Não é do dia pra noite que você faz isso. Caraca, deve demorar um tempo absurdo. Mas não tá me impressionando absurdamente, não. Pra ser bem sincero. Esperava mais. E é isso aí, cara. Caraca, muita gente na ilha é em formação o tempo todo. Versace é aquele cara que não gosta muito de grandificar os monstros. Ele só gosta de tacar o máximo de coisas que ele conseguiu na ilha. É uma das ilhas mais super lotadas que eu já vi no Mais Signed Monsters, cara. Vota a favor, Versace. Ilha de frio, eu vou te dar um nove. Vamos manter o nove. Né? Vamos crescendo aos poucos. Eu achei a coisa mais absurda do mundo, mas vamos de nove. Ilha de ar. Pega! Caraca, temática. Todas as ilhas do Versace você percebe que são temáticas. Ilha de frio. Era uma ilha do... Do... Do Natal. Essa ilha aqui já é uma ilha dos dias namorados. Caraca, muito rosa na minha tela. Não consigo enxergar nada. Mas tá bonita, tá? Não tem jeito. Caraca, ele meteu aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete bambolinhos épocas. Amigo, quanto tempo você demorou pra fazer isso? Sendo bem sincero pra você. Cara, agora dizia a ilha. Gostei, tá? Gostei dessa ilha. Mas ele sempre segue meio que um padrão, né? De tacar um monte de monstros na ilha. E aí, tacando decoração no meio e tentando fazer essa simetria. Porque é difícil de fazer essa simetria. Você pode perceber que aqui, ó, tem três dedos enroscados. E aí, do outro lado, tem três bocados pra fazer essa simetria aqui da ilha. E pra fazer isso, não é fácil. Pra quem já decorou alguma ilha do Mais Signed Monsters, sabe muito bem. Eu, né? Me ferrei muito pra decorar algumas ilhas minhas do Mais Signed Monsters. Então, assim, essa simetria tá rolando na ilha do Bursace. Merece. Se inscreveram no canal do meio do vídeo. Obrigado aí quem se inscreveu. Que nome é esse, velho? Jacaré Crocodilado BR. E aí, ó, fala dele. Se inscreveu no canal do Pedro e recebeu o salve. Faça você o mesmo do outro lado da tela. Vota a favor. Cara, eu vou de 9.2 dessa vez, tá? Agora eu vou fazer o Reverers. Meu Deus, aí não. Que isso, cara? Que isso? Que isso? Mano, ele meteu uma ilha de âmbar nesse nível? Não é possível. Tá aí, oposeada. Caraca, que louco, cara. Que louco. Esses dias eu fiz na minha comunidade uma votação pro monstro mais bonito do Mais Signed Monsters. E o Pong Ping Raro foi um dos mais votados. Vocês acham o Pong Ping Raro bonito? Pô, ele é bonitão, né? Não tem jeito. O Pong Ping Raro merecia ganhar essa votação com todo respeito. Cara, gente, imagina a quantidade de relíquias que o Versace deve produzir nessa ilha. Cara, essa eu gostei. Essa eu gostei muito. Eu vou dar um 9.8. Pra eu dar o 10, você vai ter que me convencer. Não tem jeito. Ô, Versace. Se hablas português, mano, me habla quanto de relíquias? Habla esse... Hace? É hace? Está certo, mano? Eu não hablo espanhol, mano. O que passa? Bota, por favor, é like na tua ilha. Versace merece muito mais do que isso. Vamos pra ilha de ouro do Versace. Meu Deus. Cara, que tem muito monstro, velho. Que isso? Faz seu som, Boká. Cadê o Boká? O desafio é achar o Boká no meio de todo mundo. Cadê o Boká fazendo biribiri, biribiri? Achei, achei. Biri, biri, biri. Meu Deus, gente. Tem muito monstro nessa ilha. Eu desafio você do outro lado da tela a contar quantos monstros tem nessa ilha. Eu desafio você. Da última vez, eu visitei a ilha do Ditch. Aquele louco das plantas panças épicas. E eu desafiei vocês contarem quantos monstros ele tinha. E vocês contaram. Desafio mais uma vez também. Vindo aqui nas ilhas do Ditch, ele está no level 82. Ele ficou mais maluco do que o normal, galera. Porque ele tacou mais planta pança épica da ilha de ouro dele. E eu não estou de sacanagem. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês. Olha isso. No último episódio, ele não tinha tudo isso de planta pança épica. Ele tacou mais. E, mano, meu jogo está lagando. Está lagando um pouco. Eu estou renderizando o vídeo. Isso aqui é inacreditável, velho. Voltemos para as ilhas do Versace. Está lagando muito, meu jogo. Sério, não estou de sacanagem. Está lagando mesmo, meu jogo. Amigo, você é bom em tacar muito monstro na ilha. Agora eu quero ver você tacar um monte de Celestial. Que é um ano para ativar cada um. Quero ver. Vamos ver. Vamos ver se ele faz isso aí. Ah, Celestial você não tem coragem. É, ele tem quatro escaratar, na verdade, né? Cinco. Cinco. É que tem um adulto aqui, então, assim. É, mas Celestial ele não tem tanta coragem, não. Ele só tem um monte de decoração de aniversário. Eu não sei como você tira essas estruturas de aniversário. Eu não faço a menor ideia de como você consegue elas. Ilhasinha normal. Nada para falar muito. Eu tenho medo dessa ilha. Que vai aparecer na minha tela. Mano, eu tenho muito medo dessa ilha. Que vai aparecer na minha tela. Sem sacanagem. Eu tô tremendo. Eu vou de olho fechado aqui, rapaziada. Não tô enxergando absolutamente nada. Por favor, seja normal uma vez na vida, eu vou só... Cara, fala dele. Pô, cara. Ele tem três monstros repetidos no mínimo. Olha isso. Ele tem uma, duas, três, quatro, cinco B-Box na Ilha de Uble. Isso tá de sacanagem. É inacreditável. Eu acho que ele vem quente pra mais, hein? Caraca, velho. Pô, é inacreditável. É inacreditável. Assim, com todo respeito. É inacreditável. Isso aqui não dá pra acreditar, não. Que isso? Pelo amor de Deus. Cinco B-Box. Gente, eu não vou ativar o B-Box na Ilha de Uble Cachoblin. Porque eu me recuso. Pra você ativar uma Uble Box aqui, você tem que usar todos os monstros que você ativou dentro da Uble Box. Não vale a pena. Na minha opinião, não vale a pena. Santuário Mágico. Caraca, eu tô muito ansioso pra ver essa ilha. É uma das minhas ilhas favoritas do Mais Signed de Monstros. Porque tem a forma de Strácula. Lá vocês sabem como que é. Quero ver como que ficou na Ilha do Versace. Fechei meu olho. Agora vai ser tudo no suspense. Cara, eu não tô escutando nada, rapaziada. Será que ele não tem monstros na ilha? Eita! Caraca! Mano, que isso, velho? É um S? S o quê? De Sadia? Caraca, velho. Tá muito bonita a ilha. Ao mesmo tempo que tá meio normal a ilha, não tem nada muito absurdo na ilha. É que, pra ser bem sério pra vocês, quando você compra a skin do Mais Signed Monstros, né, da ilha, deixa ela muito bonita. Olha esses bagulhos chineses aqui em cima. Pois isso aqui tá muito top. Ele fez um S ainda no meio. Não sei o que significa S de Versace. Não sei se ele é mais certo um Venom, seria? Cara, legal a ilha. Muito bonita. Mas, é que sei lá, ele não tem as farms, né, mano? Eu gosto de farm, rapaziada. Ilha etéria do nosso amigo Verzade, mano. Caraca, que decoração é essa? Toda brilhante aqui no meio. É uma bolota que brilha? Tá aí, bolota que brilha, rapaziada. Caraca, bem legal a ilha dele também. Todas as ilhas dele seguem um padrão, né? Tacar o máximo de monstros que conseguir, mas não tem muito farm, não. Não existe a farm pro Versace. Ele taca todos os monstros. Pode ser raro, pode ser épico, pode ser normal, pode ser qualquer tipo de monstro. Ele vai tacar na ilha, tá? Não tem farm de só um monstro, cara. É que ele tem a... Distinguidade? Existe essa palavra? O editor vai me mandar o papo se existe essa palavra. Deve existir. Deve existir, assim fala. A palavra quer dizer, falei errado. Legal, cara, legal. É que não é tanto. Tipo, não, muito bonito. Aqui eu acho que não tem como alguém achar feio essa ilha, sabe? Não é igual as farm que eu faço, que tem gente que acha feio. Eu sei que tem gente que acha feio. Eu fico triste com isso, mas tudo bem. Pega, muito monstro. Esqueça tudo. O que eu entendi aqui dessas decorações, né? Todo vídeo visitando ilha de pessoas, eu aprendo uma coisa. Nesse vídeo, eu aprendi o seguinte. Você tem que botar dois monstros grandificados na parte do meio iguais. Aí você bota mais uns dois atrás, igual esse track aqui. Aí você bota mais uns do lado aqui, igual essa clavavera. E o resto embaixo, você deixa todo mundo tudo junto, tá ligado? Fazer um negócio muito louco. E fica bom. E é exatamente o que o Versace faz, cara. O mais bizarro disso tudo é que você repara nos mínimos detalhes. E sério, todos os mínimos detalhes, ele presta atenção, cara. Pô, é inacreditável. Tipo assim, olha aqui, ó. Aqui tem uma abóbora, né? Aqui tem essa abóborazinha aqui, com uma prancha. Do outro lado da ilha, vai ter exatamente a mesma abóbora. Cadê a abóbora? Cadê? Aqui, ó. Tem exatamente a abóbora, no mesmo lugar, só que do outro lado da ilha. Simetria, isso se chama. Parabéns, Pedro Guentli. Aprendendo aula de geografia. Parabéns, Zé! Muito legal, cara. Assim, eu tenho também da infinita aqui, pra ser bem sério pra vocês. Porque é uma ilha mais bonita que a outra. Galera, eu vou pular umas ilhas agora, porque essa ilha das fadas, ela compete muito. Pra mim, uma das pessoas que tem as ilhas das fadas mais bonitas do jogo, eu vou mostrar pra vocês, calma aí. É o famoso Ditch. Me fala. Cara, pra mim, continua sendo top 1 a ilha do Mais Seguindo e Monstro. Pelo amor de Deus, mano. Parece que a gente tá no meio da Amazônia. Isso é muito... Tá muito gode essa ilha. Com todo respeito do mundo, o Ditch sabe decorar muito bem ilhas do Mais Seguindo e Monstro. Isso daqui, pra mim, tá top 1, tá? Essa daqui é a ilha do Ditch. Agora, a gente vai reagir à ilha do Versace. Vamos ver se é tudo isso aí mesmo, Versace. Tô criando expectativa. Faz uma Mata Atlântica pra mim. Tá com um monte de verde na ilha. O legal do Ditch é que ele sempre faz uma mistura, né? Se a ilha é verde, você tá com um monte de verde e é isso. Faz aquela combinadola. O Versace, eu não tô sentindo muito isso. Eu sinto que ele só taca. Só taca e vai... E fé em Deus. Eu já fiz um vídeo do Ditch. Vou pedir pro editor botar aí na tela. Vambora, ilha das fadas do Versace. Fez o mesmo esquema. Fez o mesmo esquema. Cara! Sinceridade. Posso ser sincero? Tá pau a pau. Tá quase ali no mesmo feeling. Mas ainda prefiro a ilha do Ditch. Com todo respeito. A ilha do Ditch tá mais da hora, na minha opinião. Mas essa daqui tá muito legal também. Tá muito legal. Mas acho que a do Ditch tá mais legal. Caraca, o Fidilho e essas decorações aqui. Cara, nossa, eu vou... Eu quero muito fazer uma Ilha das Fadas muito louca. O problema é que a Ilha das Fadas, vocês sabem que eu fiz uma farm, né? E aí como que eu vou... Nossa, como que eu vou deixar uma farm bonita? Eu não sei. Vamos agora pra Ilha de Luz. Que eu tô curioso também. Tem skin. Eu vou em Ilha que tem skin. Desculpa. É, eu tô pulando algumas coisas. Mas é porque é muita ilha pra visitar num vídeo só. Caraca, que da hora! Mano, muito legal. Muito legal. Eu acho que é a minha Ilha de Luz favorita nesse exato momento. Pô, muito bonita, cara. Eu fiz um arco-íris de coração. A gente ficou muito, muito bonita. É isso, acho que eu não tenho muito mais pra falar, não. Tá com uma lavareia da época. A lavareia da época dá uma valorizada na Ilha de Luz, né? Porque a Ilha de Luz, ela é meio roxa. E a lavareia da época, ela é meio roxa. Aliás, eu fiz uma enquete na comunidade perguntando qual o monstro mais feio do My Skinny Monsters. Eu não sei porquê. Teve gente que comentou, lavareia da época. Gente, como que a lavareia da época é o monstro mais feio do My Skinny? Gente, vocês são loucos. Na minha cabeça, não faz sentido. Vota a favor do Versace. Sucesso. Que ilha bonitinha, Versace. Caraca, aqui eu vou dar pra você, Versace. Toma teu 10, meu parceiro. Aqui mereceu, aqui mereceu muito. God, God. Melhor ilha do Versace, na minha opinião. Pra finalizar, vamos na Ilha de Terra. Cara, ele tem as ilhas espelhadas também. Meu Deus, tem muita coisa ainda, cara, pra visitar. Se vocês quiserem uma parte 2, vocês podem ir comentando. Ilha de Terra. É, ilhazinha normal, né? Ilhazinha normal. Assim, é que é engraçado, né? Não é uma ilha normal, é uma ilha muito da hora. Só que pro Versace é só mais uma ilha e fé em Deus, cara. Foi, imagina no total quantas horas esse cara demorou pra decorar todas as ilhas. Eu não sei. Tô curioso pra saber. Se vocês quiserem uma parte 2, comenta mil likes. Beijo na bochecha. Um abraço até amanhã. Tchau, tchau.